Olá galerinha, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Martinez Rocha Pra vocês que eram de paraquedas no meu canal e estão me vendo com essa camisa rosa Que aliás é salmão, não é rosa Estão se perguntando quem sou eu Eu sou tripulante de navio Já faz tanto tempo que eu até esqueci Tô brincando, desde 2009 tripulante de navio, com idas e vindas É a segunda companhia que eu trabalho, o quinto navio que eu trabalho já Eu tô aqui hoje na Chapada Diamantina, na cidade de Boninal Que fica na Bahia, é onde eu nasci, tô de férias Estou voltando mês que vem pra embarcar em Cape Town, na África do Sul Que o navio que eu trabalho com em Elizabeth Tá fazendo o cruzeiro pelo mundo, eu desci em San Francisco dois meses atrás Daqui 15 dias eu volto E hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem sério Um assunto um pouco polêmico também O próprio título do vídeo já diz Drogas E o que acontece Por ter nascido na cidade do interior Esse sempre foi um tabu aqui na minha cidade E continua sendo Eu sei que não é bem assim, eu tenho amigos que Às vezes eles fumam a maconha deles Eu não gosto disso Porque eu aprendi aqui com minha mãe e com meu irmão Que foi um pai pra mim Que eu não tive, meu pai se aprovou da minha mãe Então meu irmão ficou no lugar de pai E ele mesmo um dia chegou pra mim e disse que se eu me pegasse usando droga Quebraria minhas duas pernas Então eu acho que foi um bom motivo, né Ele sempre me proibiu brigas, drogas Então eu aprendi bem Por isso que eu tenho as duas pernas até hoje Por isso que eu trabalhei em navios Então é o seguinte gente, brincadeiras à parte Na verdade não é brincadeira, meu irmão falou mesmo Mas o que eu quero dizer é Navio de cruzeiros Não é permitido usar drogas de maneira nenhuma Gente, não seja um burro Você que tá indo embarcar Você tem que pensar nos dólares que você vai ganhar No trabalho que você vai fazer Nos portos que você vai conhecer No seu momento de folga que tem Para ele me perguntar se vocês tem tempo Tem, tem tempo sim É pra sair Você não trabalha 24 horas, tá bom? Se você não tiver tempo um dia vai ter tempo em outro porto Beleza? Então assim, o que eu quero dizer Não levem drogas pra dentro do navio Se você parou em Amsterdã É legalizada a maconha Vocês querem ir pra lá fumar O problema é seu Você faz o que você quiser da sua vida Na companhia que eu trabalho, por exemplo Eles fazem exames de antidoping Com frequência Teve um dia que a gente ia ter um drill Que ia começar 10 para as 10 da manhã E a empresa Carnival Corporation Que eu trabalho no Queen Elizabeth Macuna Eles fazem aleatoriamente Escolha da pessoa que vai ser examinada No dia do drill Por um acaso Eles, não sei se foi um sorteio Ou se eles escolheram Eles escolheram a capitã Essa capitã se chama Inga É a primeira capitã da história da Kunat Primeira e única até hoje Ela é a mulher Então ela foi a escolhida durante o drill Pra fazer o exame antidoping E nós não tivemos drill O drill foi cancelado Pra você ter uma ideia É que não tem isso Vocês podem checar qualquer um Se tivesse dado qualquer vestígio Se tivesse qualquer vestígio De drogas no sangue dela Ela seria despedida Assim como qualquer outra Então não adianta Tá bem? Você pode sair em Anisternã Pode comer seu bolo de maconha Pode fumar sua maconha Pode fazer o que você quiser Usar as drogas que você quiser Isso é problema seu Mas eu aconselho não Porque você está indo trabalhar Vai ganhar em dólar Vai tomar uma haric Como eu faço Vai tomar uma cerveja Dois casos De amigos Um de Maurício E um Aliás os dois foram de Maurício Na verdade Os dois De Maurício a maconha É normal Eles fumam maconha Como na Jamaica por exemplo Então assim Um deles foi mandado embora Em Los Angeles Nos Estados Unidos Mas não só foi mandado embora Os policiais Vieram fazer Com aqueles cães farejadores Vieram no navio Quando nós paramos E o que aconteceu Esses navios Esses cachorros Foram farejando E ele estava fumando Maconha no banheiro Da cabine Os policiais bateram Na porta dele Abriram e pegaram drogas Então ele saiu de lá Algemado Beleza Foi preso Ficou preso nos Estados Unidos Depois de um tempo Foi deportado Hoje ele tem um carinho vermelho No passaporte dele Não sei se já pode trabalhar Em navios Mas na época Ele ficou um tempo Sem trabalhar em navios A companhia é claro A cuna A gente nunca mais vai pegar ele Ele trabalhava Para uma empresa boa É a empresa que eu trabalho Até hoje Isso foi em Los Angeles O outro de Maurício Trabalhava na recepção Já tinha um cargo De oficial Na verdade Ele começou como recepcionista Eu conheci ele É uma pessoa muito Gente fina Ele tocava música No bar Um DJ Mas não Adorava uma maconha A mesma coisa Em Na Acho que foi Cartagena Na Espanha Os policiais entraram Também com uns cachorros Saíram de cabine em cabine Encontrou a cabine dele Também Com drogas Por sorte dele Esse não foi Por ser um rapaz muito bom Não sei E acabaram Livrando a barra dele O Chief Percy acabou Limpando a barra dele Não sei se é certo ou errado Mas limpou a barra E ele acabou não sendo preso Foi deportado Voltou para 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 Maurício Um mês e meio depois Nós encontramos ele Por acaso Encontrei com ele na praia Que ele estava visitando o pessoal Que o nosso navio parou lá Ele estava super arrependido Disse que se tivesse Não faria novamente E é isso gente Por favor Esse é um conselho Para você Se você gosta de De sua maconha De sua O que for De sua droga Deixa eu fazer isso nas férias Não vai fazer isso em navio Beleza Navio é lugar para trabalhar Para conhecer o mundo Para curtir Para ganhar em dólar Beleza Não é para ir ser traficante Ser taxado como traficante Beleza É um forte abraço Aqui direto de Boninal Na Bahia Para vocês Se gostaram do vídeo Dê um like aí Se inscreva no meu canal Tem vários vídeos Dê uma olhada nos outros vídeos também Estou procurando aprimorar Se tiverem opiniões Pode mandar Beleza Eu sou o Martinez No caminho para o 7 Males